E bora, Deus, é assim, então, ó Deus fez o céu e a terra Nos deixou plantar em torres E o homem com sua natureza Esquece de agradecer Ó Deus, ajuda aí Nos deixou plantar em torres E o homem com sua natureza Esquece de agradecer E o dia e a noite Também fez o encarnecer Fez também a natureza E a beleza No amanhecer Meu Deus, ajuda Fez também a natureza E bora, gente No amanhecer No amanhecer E o homem com sua natureza 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 Se esquece Se esquece Se esquece De nada E o homem com sua natureza Agora a bateria Mas vem o homem O homem se esquece Agora é assim Fazer o bem sem olhar E sem querer ganhar Siga sempre bom carinho Eu vou sempre te ajudar Vamos ver Vamos ver Bora meu povo Deixa eu plantar E o homem E o homem consome a natureza Se esquece Só pra recordar Deus fez o céu e a terra Nos deixou plantar a cor E o homem consome a natureza Se esquece de agradecer Você Te ajuda Aí vem o homem Aí vem o homem Só pra recordar Se esquece de agradecer Obrigado E aí E aí E aí E aí